Fala aí galera, Papo Fuleiro! Mais um videozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações agradecer a vocês a acessão do canal antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo, caso você não curta o conteúdo você pode estar dando deslike e você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro e não está inscrito, se inscreva aí ative o sininho e receba as novas notificações no vídeo de hoje, vamos fazer uma homenagem é praticamente um falando dos caras vamos falar do pessoal do Sobra Nada o que seria Sobra Nada? uma torcida do Fluminense, um movimento na torcida tricolor? nós vamos estar tentando explicar mais ou menos nesse vídeo aqui mas antes de eu começar, eu quero oferecer pra você os serviços do Kleber Marins Kleber Marins é um designer que faz um trabalho super bacana está iniciando agora um trabalho com o Papo Fuleiro aonde nós estamos fazendo uma parceria que vai gerar frutos, eu tenho certeza e você vai estar podendo ver o trabalho do Kleber Marins é só você sair no Instagram e já começa a acompanhar o trabalho do rapaz aí e já faça o seu orçamento que no ato do orçamento você vai ganhar um super desconto falando o que você viu no Papo Fuleiro mais um vídeo Sobranada um movimento que se fez dentro da torcida tricolor, mais precisamente e inicialmente na torcida Yang Flu, vamos dizer uma dissidência, uma oposição que se formou lá em 2014 formando-se um bonde do Sobranada, o bonde Sobranada pregava acima de tudo a ideologia da pista, uma ideologia da pista limpa aonde se trocavam-se socos e pontapés e ao cair no chão um dos adversários ou até mesmo um dos seus membros ou mesmo seria poupado, não teria o golpe de misericórdia e foi assim que se caracterizaram nesses anos aí desde 2014. Após essa fundação, essa formação o Sobranada já criou tipos de materiais, já criou uma faixa 1902, já criou lá uma bandeira Sobranada, criou o seu tipo de material e consegue aí pelo Brasil fazer parte das mesmas das uniões que a torcida Yang Flu. Dizem que muitos membros tentaram voltar para a torcida Yang Flu, mas após a saída do Campinho não teve mais acordo. Então o grupo que formou o Sobranada pegou gosto pela coisa e deu continuidade ao movimento, movimento hoje que conta com integrantes também que saíram da Força Flu e que também saíram da Bravo 52. O Sobranada se caracteriza também por fazer ações sociais e também por estar acompanhando o Fluminense. Eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas fotos do Sobranada, também das suas ações sociais e depois eu volto para falar mais um pouquinho sobre essa rapaziada. Segura aí! Essa rapaziada do Sobranada já se consolidou e já espalhou a sua marca pelo Brasil, tendo em vista que várias torcidas aí que são coladas, que fazem parte do punho colado, já compram materiais do Sobranada. Eu vou mostrar para vocês aqui duas caminhadas do Sobranada. Sobranada é esse que já acompanhou o Fluminense até fora do Brasil. E vou estar mostrando para vocês como é o Sobranada em ação, o que acontece, como é a pista do Sobranada. São vídeos curtos, mas que vocês vão poder estar aí tendo uma noção, você aí pelo Brasil, ter uma noção do que é o Sobranada. Antes de eu colocar os vídeos, o Sobranada tem como seu principal adversário, seu principal rival ali, torcidas do Flamengo, que se titula o Bate-Anda, onde aconteceram os principais confrontos, esses confrontos esses, que foram na mão. Nas imagens, existe um pouco ali de jogação de pedra, de garrafa, que isso aí, vamos dizer, você zerar, isso aí é muito difícil. Mas a gente tem que dar crédito aí, que a pista é uma das mais limpas que tem hoje em dia. Eu acho até que se equipararam com a pista lá de Curitiba, que nós já citamos. Então eu vou estar mostrando os vídeos para vocês e depois a gente volta. Segura aí. Beber cerveja, chupar buceta e você putiforou! Vamos 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 beber cerveja, chupar buceta e você putiforou! Caralho! Caralho! O caralho que você deu uma porrada ali! Caralho! Desmaiaram o cara ali! Caralho! A porrada é comendo! A porrada é comendo! Desmaiaram o maluco ali e tudo mano! Caralho! Os caras atacando o pé! Caralho! 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 Não ia entrar quase nem dinheiro aqui em casa! Olha lá o maluco sendo carregado ali! Caralho! Os caras estão comemorando a briga? Não! Os caras estão comemorando a briga Bill! É! Acabou, acho. Também não era chapado. Olha aí. Fica só cantando. Caralho, caralho. E caralho. Porrada aqui mesmo, o policial foi embora. Foi, foi... O policial vai deixar a porrada aqui mesmo, velho. Ih, caramba... Caralho, pegou a cadeira do bairro Caralho 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 Como é público e notório O objetivo do canal Babo Fureiro Que são As torcidas na arquibancada Mostrando suas festas As torcidas dando valor ao que tem que dar valor Mas a gente fala aqui Que ninguém está aqui para fazer santo Então o canal não podia passar em branco E não homenagear E não agradecer essa postura do pessoal De Sobra Nada Eu sou até contrário um pouquinho Quando eles falam que são um movimento independente Que não depende de nada e tal Eu acho que tipo assim Todo mundo depende de alguma coisa De repente você vai depender de um aliado lá fora Ou então você vai depender no jogo do Fluminense Que a maior torcida organizada Te dê um aparato Enfim E a outra é que não tinha fins lucrativos A partir do momento que você começa a vender Começa a vender bonés Começa a vender apetrechos Você faz girar um capital Até mesmo porque para você viajar Para você fazer qualquer tipo de ação Você precisa de dinheiro Então não tem como falar Que não gira dinheiro em torno disso Mas o movimento é válido Eu particularmente acharia Que se esse mesmo pessoal Fizesse uma caminhada na Yang Flu Tornaria a Yang Flu muito mais forte De repente muito mais encorpada Do que dividir Mas isso aí é a visão de cada um A gente tem que respeitar Do mais Parabéns aí rapaziada Não sobra nada Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E fui